Às vezes, boas ideias não vão pra frente simplesmente porque ninguém as compartilha. Mas para mudar isso, a Assembleia Legislativa está ouvindo a sociedade, elevando as boas ideias ao plenário. E agora quer saber como você gostaria de melhorar Mato Grosso. Acesse al.mt.gov.br barra propostas ou as redes sociais para contar as suas ideias que merecem ganhar vida. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. Regime de trabalho insalubre, a questão das gestantes também poderem voltar a trabalhar atividades insalubres, são outras questões também que foram aprovadas. Nesse caso da gestante ainda vai haver uma discussão, pelo menos foi prometido. Olha, foi prometido, mas vários compromissos que foram firmados com o Ministério Público do Trabalho em relação às as notas técnicas não foram acolhidos. Então, num ambiente político que nós estamos, é um pouco complicado falar em promessa, assim, né? A gente não leva muito a sério. Mas essa questão da gestante é bem grave, assim, na verdade é bem grave. Por quê? Nós temos ali uma previsão que a gestante, ela não pode trabalhar em ambiente insalubre quando for em nível máximo. Nós temos o grau mínimo, médio e o máximo de insalubridade. O grau máximo de insalubridade não pode, então, a gestante trabalhar. Olha, no grau médio e no mínimo, ela pode, caso o seu médico de confiança, diga a ela que ela não possa, não pode trabalhar naqueles ambientes. Então, o legislador, ele pressupõe que no Brasil, de norte a sul, todas as gestantes possuem, primeiro, um médico e, segundo, um médico de sua confiança, acompanhando toda a gestação dela e que saiba dessas questões de insalubridade. Então, o legislador, ele pressupõe que nós temos uma saúde muito bem concreta, muito bem definida, de norte a sul do país, né? E a gente sabe que não é dessa forma que acontece. A gente sabe que não é isso. Nós temos empregados gestantes trabalhando em frigorífico. Hoje, nós temos aqui o maior frigorífico do país. Ele sequer reconhece a insalubridade do seu ambiente de trabalho a que ele é condenado todos os dias em sentença no seu trabalho. Todos os dias ele tem condenação falando o ambiente é insalubre e paga adicional de insalubridade. Ele sequer reconhece voluntariamente que ele tem insalubridade lá, mesmo com condenação todos os dias. Então, você imagina esse ambiente para uma gestante, enfim. É assustador, né? É assustador. Bom, eu gostaria, a gente já está aí com quase 20 minutos de entrevista, que outros pontos você gostaria de destacar, assim, e que reflexões a gente pode fazer a partir desse instante, né? Porque a gente sabe, assim, que vai acontecer, certamente, um movimento na justiça, como você comentou, admitiu aqui, um movimento de questionamentos na justiça do trabalho. Então, assim, certamente vão se firmar novas jurisprudências, né? A partir dessa reforma, mas como o trabalhador deve se posicionar nesse momento, né? Que tipo de ajuda ele pode procurar? Como é que deve ser a atitude do trabalhador? Produção de provas? Que tipo de provas ele pode guardar para si numa necessidade? Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa questão. Primeiro, então, em relação a outros pontos, a gente tem várias questões que vão impactar bastante, né? Como, por exemplo, a exclusão das horas in itineres, né? Que eram aquelas horas de trajeto que os trabalhadores tinham direito, quando tratava-se de local de difícil acesso. Em Mato Grosso, certamente, tem bastante, por causa das distâncias também. Tem, local de difícil acesso, em que não tinha transporte público, né? O empregador fornecia. Então, foi retirado totalmente. Era algo pacífico na jurisprudência, é uma daquelas questões que eram pacíficas na jurisprudência, e foram simplesmente suprimidos, né? Como se o trabalhador quisesse, durante aquele tempo todo de trajeto, estar ali. Como se ele quisesse estar ali... Então, se ele trabalhar, se o horário dele, a jornada dele é de oito horas, ele levar meia hora, né, num trajeto de ida e meia hora de volta, esse tempo não vai mais contar como tempo de trabalho. Não vai mais contar. E não é só isso. Nós temos aí, de norte a sul do país, regiões que levam uma hora para ir, uma para voltar. São duas horas de vida que ele perde ali todos os dias, e não tem compensação alguma por isso, né? Então, isso foi totalmente suprimido. Outra questão que foi totalmente suprimida, e era pacífica na doutrina de jurisprudência, é a questão da dispensa coletiva. Dispensa em massa. E o que acontece? Existe uma diferença muito grande entre a dispensa individual de um trabalhador e a dispensa em massa. Por quê? Nós temos ali, na dispensa em massa, um impacto social muito grande. Então, aqui mesmo em Mato Grosso, nós temos municípios que dependem de um segmento que está naquele município. Então, toda atividade econômica, às vezes, gira em torno daquela empresa, por exemplo. Vamos supor que tenha lá 500 trabalhadores. A dispensa de 500 trabalhadores sem uma negociação com o sindicato para saber, olha, como vai se dar isso e gerar um impacto tão grande, ela é muito diferente daquela dispensa individual. E isso era muito pacífico na jurisprudência, na doutrina. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho, recentemente, ganhou uma... Ganhou, né? Teve a sentença favorável numa ação dessas aqui em Mato Grosso, em um valor milionário, em decorrência disso. Então, assim, era pacífico e veio e simplesmente retirou. Então, essas dispensas com impacto social, hoje também, elas não geram mais... Elas não precisam mais serem negociadas com os sindicatos, que é o que a gente exigia. Então, assim, são vários os pontos, questões de jornada de 12 por 36, que antes era para alguns segmentos e precisava de norma coletiva. Hoje, além de não precisar de norma coletiva, você pode indenizar o intervalo, ou seja, ele pode fazer as 12 horas de trabalho direto. Então, imagine em qualquer atividade, o risco que gera isso para um acidente do trabalho, algumas atividades que você precisa de uma acuidade maior, e você trabalhando 12 horas, isso gera muito impacto. Cansaço, estresse, né? Cansaço, estresse, a fadiga. Até a norma, ela vem, e é muito engraçado isso naquela... E trágico, né? Engraçado e trágico, porque ela vem e fecha muito certinho, assim, na questão que ela fala o que pode ser feito, o que pode ser negociado na norma coletiva, ela vem e fala dos pontos, né? Que poderão ser negociados e dos pontos que não poderão ser negociados. E em um dos pontos que não poderão ser negociados, está escrito lá, normas referentes à saúde e segurança do trabalho. Aí lá embaixo, né? Que não poderão... Aí lá embaixo, ele vem e fala assim, as regras de jornada não serão consideradas como normas de saúde e segurança do trabalho. E isso vai muito de encontro com a própria noção de jornada de trabalho, né? A jornada de trabalho está muito vinculada à questão de saúde. Nós temos hoje uma das formas de trabalho em condições análogas à escravo é a jornada exaustiva. Então, você mexe muito com a questão, porque pode ser que o trabalhador está trabalhando ali durante 10 horas, 12 horas, ininterruptas, e ele chegue à exaustão. Então, está muito ligado à saúde, né? E a norma vem e fala, não, não está ligado. Isso não seria até inconstitucional? Não tem algum movimento para entrar com talvez uma ação direta de inconstitucionalidade? Para questionar é porque isso é muito grave, né? Existe esse movimento? Existe. O senhor tem conhecimento? Existe esse movimento, principalmente na cúpula das instituições, Ministério Público do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho. Conversei ontem com o nosso Procurador-Geral do Trabalho, e ele me informou que nos dias 8 e 9, eles vão fazer essa reunião, essa conversa com ministros do TST, ministros do Supremo Tribunal Federal, e para discutir efetivamente isso, já estão criados três grupos para que se tomem os caminhos, né? Para enfrentar juridicamente essas alterações, tem muitos pontos que são inconstitucionais, inclusive a 8ª nota técnica do Ministério Público do Trabalho, ela traz a inconstitucionalidade das principais reformas. Então, existe esse movimento, existe esse movimento. Agora, aquela última pergunta aí. É, para o trabalhador agora, para a gente encerrar aí, o que a gente pode dizer aí diante desse mar de problemas, né? É claro que sempre num ambiente de crise, a gente sempre busca se fortalecer, né? É um movimento, às vezes, natural, né? Quando você já está sendo tão agredido como está sendo o trabalhador, eles costumam, a gente às vezes costuma se fortalecer com isso. E é isso que eu espero que aconteça, sabe? Principalmente nessa questão de agregação, de identidade dos trabalhadores, de empoderamento dos trabalhadores. Eu quero muito ver isso acontecer, mesmo num ambiente que se formou agora tão precário para os sindicatos, terão que dar um jeito de se organizarem, sabe? Terão que dar um jeito de se organizarem contra todo esse movimento de retirada de direitos sociais no meio de uma crise política tão grande, né? É que a gente vê negociação de votos, apoio, concessão de cargos, em troca de apoio. Então, quem sofre muito nessa briga é o trabalhador, né? Então, os direitos que eles têm hoje, mesmo aqueles que foram transformados na reforma, para que se apeguem a eles, assim, né? Se tomem muita cautela no cumprimento do seu contrato de trabalho, que sigam as normas, porque é atribuição deles também, né? Seguir as normas de saúde e segurança do trabalho. Sim. E sempre resistir a esses movimentos, né? Para que eles tenham essa identidade entre eles, né? Que eles possam ser livres para se organizarem, para se firmarem contra alguma alteração que vá ter um prejuízo à categoria, para que eles se fortaleçam, para que eles se fortaleçam e que os sindicatos consigam, e eu espero muito que os sindicatos consigam resistir a isso, né? Historicamente e internacionalmente é assim que foram feitos os sindicatos, né? De resistência, né? E é esse movimento, assim, que o Ministério Público Trabalho sempre quis ver, né? Nós temos coordenadoria que trata de liberdade sindical, e é isso que a gente sempre busca, sabe? Sindicatos fortes, representativos, assim. E é o que eu espero, assim, né? Essa agregação, que essa agregação, que essa crise social, ela transforme em algum ponto os sindicatos, para que eles resistam, para que eles sejam mais fortes, e o Ministério Público vai estar sempre ali, na defesa da ordem jurídica, do regime democrático, defesa dos direitos sociais, individuais indisponíveis, e estamos saindo dessa batalha muito fortalecidos, assim. Na verdade, muito fortalecidos. Cada procurador do trabalho que você conversa, ele está com uma indignação tão grande com a política, que ele acaba saindo muito mais fortalecido naquilo que nos compete, assim, naquelas situações principais. A gente chega a buscar as alternativas, a estudar mais e a se preparar para essa batalha, né? Exatamente. Se reinventar, né? Se reinventar. É justamente isso, assim. Você tirar daquela derrota novos caminhos para a defesa daquilo que... E não é nem o que o Ministério Público do Trabalho acredita. A defesa daquilo que a ordem jurídica, constitucional e internacional, ela traz para que nós defendamos. Ok. É um tema que daria, acho que, para um dia inteiro de debate, a gente não conseguiria terminar de tratar, né? Mas agradeço muito pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos. E vamos acompanhar, continuar acompanhando, né? E sempre que tiver novidade, a gente está à disposição. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Estamos sempre à disposição. E sempre que quiserem conversar sobre qualquer questão trabalhista, pode nos convidar que a gente vem com muito prazer. Ok. Obrigada. Nós conversamos hoje com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, em Mato Grosso, Marcel Bianchini Trentin, falando sobre a reforma trabalhista, pontos polêmicos, situações em que houve prejuízos, redução de direitos do trabalhador. Foi uma entrevista bastante aprofundada. Eu acredito que é importante você, que de repente não conseguiu ainda compreender um pouco o que foi colocado aí na mídia, é importante ouvir e prestar bastante atenção no que foi exposto aqui pelo procurador. Vamos, como ele falou aqui, um dos caminhos é justamente fortalecer os sindicatos. Os sindicatos que representam os trabalhadores que estão saindo enfraquecidos, mas que esse movimento do próprio trabalhador buscando os seus sindicatos, buscando o fortalecimento dessas instituições, de repente pode ser uma forma de resistência. Então, fica aí essa dica para você curtir e compartilhar essa entrevista acessando o RD News no RDTV, o canal do RD News no YouTube, ou mesmo aqui pelo Facebook. A gente se vê na próxima. Criar projetos para beneficiar a população. Isso é de lei. Representar a população defendendo os seus direitos. Isso é de lei. Fiscalizar as obras e a administração pública. Isso é de lei. Aqui, na Assembleia Legislativa, é de lei trabalhar pela mudança e pelo bem do cidadão. Conheça mais o nosso trabalho pelo site Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece. A mudança é de lei. 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 Legenda Adriana Zanotto